Música Polêmica, a decisão liminar suspende o convênio assinado entre o Ministério Público Estadual e a Polícia Rodoviária Federal para que os policiais pudessem elaborar termos circunstanciados de ocorrência para delitos de menor em potencial ofensivo. O convênio entre o Ministério Público Estadual e a Polícia Rodoviária Federal foi assinado no início do mês de outubro. O acordo previa que os policiais pudessem elaborar termos circunstanciados de ocorrência para delitos de menor potencial ofensivo. Na prática, a Polícia Rodoviária Federal faria o boletim quando encontrasse alguns crimes às margens das estradas. Não se perderia tempo levando a pessoa até uma delegacia. Na prática, a medida era para ajudar no combate aos crimes contra menores de idade, principalmente prostituição nas BRs. Uma decisão eliminada do desembargador Francisco de Jauma, publicada no Diário da Justiça desta segunda-feira, suspendeu o convênio. A Associação dos Delegados de Polícia do Acre entrou com um mandado de segurança, pedindo a suspensão, apontando que o acordo entre Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal é inconstitucional. Os termos circunstanciados só podem ser feitos por delegados. O delegado, acima de tudo, é um garantidor de direitos. Ele se qualifica, se especializa para que possa fazer esse juízo de valor. Isso foi amplamente reconhecido no cenário nacional. Inclusive, hoje, o grande cuidado que a sociedade vai ter é de ter um cidadão, um funcionário que vai estar cuidando disso. De modo que esse termo de cooperação já beirava o ilícito, já é entendimento pacificado do próprio Supremo Tribunal Federal, que preza, que preconiza que o cidadão precisa ter um atendimento por uma autoridade policial. E frise-se, delegado de polícia. A Polícia Rodoviária Federal não foi avisada pelo Ministério Público nem pela Justiça que o convênio foi suspenso. Os policiais rodoviários nem chegaram a fazer os boletins. Ainda precisavam passar por alguns cursos. Agora vão ter que esperar. A direção da Polícia Rodoviária Federal não quis se pronunciar. Vai esperar a notificação da Justiça. O convênio foi assinado depois que os policiais mapearam a rota onde menores se prostituem nas BRs ou eram levados para outros países, como a Bolívia. Aplausos Aplausos Aplausos